Olá, neste vídeo vou te mostrar como fazer o registro de associado na Sociedade Latino-Americana de Acarologia e desta forma você ter direito a desconto na inscrição do 7º SIBAC. Estou aqui no site do evento, event3.com.br barra 7º SIBAC. Logo aqui abaixo tem as informações sobre a Sociedade Latino-Americana de Acarologia. Então o registro como associado da Sociedade Latino-Americana de Acarologia neste momento é gratuito. Quais são os benefícios? Acesso ao ciclo anual de conferências da sociedade, com direito a certificado de participação, taxas diferenciais em cursos organizados pela Sociedade Latino-Americana de Acarologia, taxas diferenciadas no Congresso Latino-Americano de Acarologia e demais eventos científicos que contam com o apoio da sociedade, conexão com estudantes especialistas da América Latina, notificações de novidades via site, Facebook, Instagram e e-mail. Nas atividades oferecidas pela Sociedade Latino-Americana de Acarologia, você tem a possibilidade de participar propondo temas de interesse ou melhorias para serem incluídas em futuras atividades. Sua opinião sempre conta. Então para fazer o registro na Sociedade, logo aqui abaixo tem o link. Clica nele. Na página que você abriu, logo aqui abaixo tem Ser Membro da Sociedade Latino-Americana de Acarologia. Abri um formulário do Google, no qual você vai preencher com suas informações e dessa forma realizar o seu registro junto à Sociedade Latino-Americana de Acarologia. Então eu vou mostrar aqui quais são os passos. Aqui abaixo já pede o seu e-mail. Então coloque o seu e-mail. Tem uma mensagem aqui inicial da Sociedade. E lá embaixo clica em Próxima. Continuando no formulário, está pedindo seu sobrenome e o nome. Então você digita aqui seu sobrenome e o nome. Seu e-mail principal. Se tiver o e-mail alternativo e queira colocar, coloca aqui embaixo. Coloque o número do seu telefone. Identifique se é celular ou número fixo. Coloque o seu endereço, a cidade, o estado, o país de nascimento, o país de residência e adicione uma foto. Após adicionar da foto, clique em Próxima. Na terceira parte do formulário, vai pedir seus dados acadêmicos. Então vamos lá. Situação acadêmica atual. Você marca. Formação universitária. Faz a sua marcação e clica em Próxima. Na quarta parte do formulário, vai pedir sua atuação profissional. Então, qual a sua área de estudo? Pode clicar em Mais de uma área. Abaixo pergunta qual o grupo ou taxon de acros que você estuda. E a última pergunta aqui dessa parte, qual a sua afiliação institucional? Clica em Próximo. Nesta última etapa do formulário, a sociedade latino-americana quer saber sua opinião sobre a imagem da sociedade latino-americana. Sobre os meios de divulgação da sociedade latino-americana. Se você está gostando do que está sendo divulgado pela sociedade latino-americana. Sobre a revista da sociedade latino-americana. Sobre treinamentos. E por fim, você tem um espaço aqui liberado para fazer seus comentários à vontade. Você clica em Enviar. Sua resposta foi gravada. Muito obrigado. Depois de realizado esse registro, a sociedade latino-americana de acarologia entrará em contato com você via e-mail validando o seu registro. Validado o seu registro, você vai lá e faz a inscrição como associado no sétimo SIBAC, que será realizado de 6 a 9 de dezembro de forma virtual. Encontro vocês lá. Um abraço.